Menina acorda, levanta, pisa o chão O canto ressoa, chamando pelo irmão Menina da terra, terreia quem tem fé Feliz de poder confiar no seu axé A força de ouro que te faz trabalhar Ferrenho a lutar Menina descante seu padeço e feijão É o ferreiro É preta a pele e é prata o patão Vem se demanda Menina seu canto relembra o orixão Acredite no seu axé Chamado de luz para abrir seu caminhar A força de ouro que te encontra a dançar Na luz do ar Bora no axé Abrir os caminhos Vamos apertar as mãos Vencer a fé, evoluir pra construir, pra libertar Eu vou cantar Bom dia Tchau, tchau